Olá, eu sou a Tainá. Eu tenho um programa de moda na TVBV, que é o Moda em Foco. Vocês já conhecem, eu tô aqui no TVBV Esportes pelo seguinte. Tem uma pessoa muito conhecida de vocês, aí, entendeu? Dos torcedores alvinegros, que neste momento está no momento relax. E aí eu liguei pro Gustavo e falei, Gustavo, deixa eu fazer isso, porque ele tá aqui na minha frente, eu sou figueirense. E ele está aqui, ah, meu Deus, tudo bom? Sem gel, sem nada aqui, tá tudo bem. Eu vou sentar, posso sentar do seu lado? Pode, fica à vontade. Desde que você e Jorginho, vocês já conhecem, né? Tudo bom, querido? Você está aqui num momento totalmente descontraído. Opa, que eu acho que nunca ninguém te viu assim na televisão. É verdade, já aproveito quando eu venho cortar o cabelo, eu já faço logo a mão, aí faço o pé logo, eu tenho um calinho que me incomoda demais do lado direito aqui, a Sueli já dá uma geral já e fica tudo certinho. Vem cá, então você é uma pessoa vaidosa. Sim, eu acho que a gente tem que ter uma certa vaidade, com limite, eu acho que é legal. É claro, tem que se cuidar. Atleta, por exemplo, quer dizer, eu fui um atleta, eu sempre tive que cuidar do pé, a gente não podia ter unha encravada. E a minha mulher gosta, eu fico com a unha bem feita, ela não gosta de ver a unha suja, a unha grande. Eu estou apavorado, estou até de cara quente quando eu soube dessas coisas que os nossos homens brasileiros, eles estão fazendo, morô. Então deixa eu ver aqui, peraí mulherada, vamos ver, acabasse de fazer a unha agora ou a tua unha está feia ainda? Não. Não, não, está certinha, só não gosta de pintar, né, gosta de botar base, as paradas não. Base... Ele nunca pintou a unha aqui? Não. Fala para a gente a verdade, por favor. Só o polimento mesmo. O que é o polimento, gente? Homens, prestem atenção, vocês devem fazer o polimento, então, o que é? É, o polimento é para tirar aquelas escaminhas da unha, dar um brilhinho, mas nada de base. Ah, nem base? Nem base. Tira a cutícula? Tira, tira a cutícula. Ai, Jorginho, você tira a cutícula? Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Homem que homem não anda fazendo umas coisas dessas. Eu não deixo de ser homem por causa disso, não, gente. Por favor, eu acho que isso aí é uma coisa que as pessoas criam, não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, né? Com a unha, com a unha bem feita, com o pé bem feito, é fundamental. Isso aí é higiene. Cara, é isso que eu ia falar. Isso é higiene. Mostre a mão ali para os telespectadores do TVBV Esportes. Olha, mulheres, que mão mais polida! Agora você está fazendo uma massagem aqui no Jacques Jani? Agora eu estou relaxando mesmo, porque não é mole não, afinal de semana é pedreira. Então, dia de semana a gente dá uma relaxada. E o cabelinho também, agora cortou? Cortei, dei uma cortada aqui com o meu amigo Luiz. Só está sem gel, o pessoal está acostumado a sempre ver de gel. Ou aí, assim, está vendo? Sem gel, dá para ver o branquinho, ficando velho, não tem jeito. Ih, meu Deus, ele é um homem, entendeu, vaidoso. Não pinto não, não pinto. Não pinto? O gel não. O gel dá uma esclarecida, mas pintar não é comigo não. O negócio de passar shampoo, ficar grisalho vai ficar grisalho. Shampoo tem que passar, né? Vamos combinar que tem que lavar o cabelo todo dia. Um pouquinho. Tem que passar, não. Mas shampoo, assim... Tonalizante isso? Não, não tenho. Sinceramente, eu nunca pintei, nunca pintei o cabelo. Eu acho que se ficar grisalho, vai ficar. Eu até admiro... A mulher gosta de homem grisalho? Eu particularmente gosto. Meu pai, assim, ele morreu cedo, morreu 42 anos, já estou com 47. Ele era bem branquinho, bem grisalho. Eu achava muito legal, mas eu não fico de jeito nenhum. Eu também uso gel. O gel, então, ele escurece um pouquinho mais o cabelo. O gel escurece totalmente. Também você está muito bonito, muito bom te ver aqui, Jorginho. O cara é realmente uma pessoa vaidosa. Eu quero saber do Gustavo se ele também faz um polimento nas unhas. Diz aí, Gustavo.